A 13ª edição do Encontro Cultivando Água Boa reuniu palestrantes e autoridades para discutir sobre a gestão da água e também a sustentabilidade. Duas caravanas e uma missão. Conhecer alguns dos 20 programas e 65 ações do Cultivando Água Boa, reconhecido pela ONU como a melhor gestão de recursos hídricos do mundo. O Corredor da Biodiversidade, uma faixa de floresta para preservar espécies vegetais e animais. O plantio e comercialização de plantas medicinais, inclusive para que possam ser usadas na rede pública de saúde. A merenda escolar usando produtos orgânicos. A torta feita aqui, nesta escola, em Matelândia, ganhou um prêmio nacional. A recuperação de nascentes e matas ciliares dos corredorios que formam a bacia hidrográfica do Paraná 3. Este daqui é o rio Saviá, em Matelândia. Foi a primeira bacia hidrográfica que começou a ser recuperada pelo programa Cultivando Água Boa. E graças a isso, a vida voltou a circular por aqui. Uma gota de água, ela simboliza o ser vivo da terra. Eu tenho orgulho pessoalmente de fazer isso. As experiências no campo e na cidade são trazidas para cá, para o encontro Cultivando Água Boa. É uma troca de experiências, onde homens e mulheres mostram na prática que é possível termos uma natureza preservada, protegida, cuidada e cheia de vida. Cada gota de água traz os símbolos de iniciativas que têm mudado a realidade em várias comunidades. Nós conversamos com representantes de gestores culturais dos 29 municípios, que construíram a representação simbólica do seu município, onde o programa Cultivando Água Boa foi implementado. Foi um momento em que nós pudemos sentar e refletir sobre o espaço do nosso município. Você tem que demonstrar que você está agindo de acordo, você aprende. E eu aprendi através Cultivando Água Boa. Outro reflexo do Cultivando Água Boa são as cooperativas de pequenos produtores rurais. 14 vieram mostrar as delícias produzidas no campo que mantém a agricultura familiar viva. E é possível fazer quando, na verdade, não se coloca um prato feito. Envolve centenas e centenas de corações e mentes. A obra é uma obra coletiva, mas que ela tem valores. É um encantamento com tudo que cá está acontecendo. Os exemplos, os diálogos e os debates demonstram que, 13 anos depois, as sementes do Programa de Proteção da Água ganharam outras terras e corações. Leonardo Boff é teólogo, escritor, professor universitário, e seu trabalho atual está relacionado principalmente a questões ligadas ao meio ambiente. E é uma das principais inspirações do Programa Cultivando Água Boa, defensor da sustentabilidade e também da educação socioambiental. Eu trouxe aqui, especialmente, a Carta da Terra, que é um dos documentos mais importantes do século XXI. E eu participei da redação desse documento, junto com Gorbachev e outros. Trouxe toda a discussão sobre o cuidado, a ética do cuidado, a pedagogia do cuidado. E agora introduzimos também as metas do milênio, que grande parte são realizadas aqui. E, finalmente, a Carta do Papa sobre a ecologia integral, como cuidar da casa comum. E eu participei desses documentos e todo mundo está lendo, estudando, porque essa encíclica é um verdadeiro manual de ecologia ambiental, social, mental, espiritual, e ajuda as pessoas a melhorar a sua compreensão do mundo e também melhorar a sua prática. Muito bacana. Educar para engajar o pessoal, né? Como disse o Mujica, talvez o grande legado desse projeto é a educação ambiental. Uma educação que muda a mente das pessoas, as práticas delas, protegendo a terra e dando tudo aquilo que nós precisamos para viver. A preservação dos rios com a sua mata ciliar, para melhorar a pesca, a produção da agricultura e a utilização dos dejetos de suínos para transformar em energia. E a integração dos 29 municípios, que adotaram uma política comum de integração entre eles, com respeito da natureza, com formação de consciência ecológica. São mais de 1.600 educadores ecológicos. É, eu acho que o mais importante, e essa foi a chave do sucesso, é que eles começaram de baixo, incluindo os camponeses, incluindo os pescadores, incluindo os quilombolas, os indígenas. Então se criou uma comunidade muito mais autônoma, mais homogênea, e a participação é fundamental. De tal forma que as políticas ecológicas se transformaram em políticas municipais. Não são políticas que, mudando o prefeito, mudam. Não, já está na Constituição local. Então é algo inédito. E o sucesso desse projeto, que a ONU reconheceu, premiou, se deve exatamente pelo esforço de integração de todos que assumiram esse projeto e juntos discutindo, levando os problemas juntos e resolvendo-os coletivamente. Muito obrigada. E ainda falando sobre projetos, tem o projeto Viola Lindeira, que promete formar mais de 600 músicos aqui na região. E a aula inaugural você acompanha agora. Um instrumento antigo, que representa uma tradição. Foi daí que surgiram as primeiras músicas sertanejas, os famosos modões de raiz. Através de um projeto da Itaipu, que recebeu o nome de Viola Lindeira, crianças e jovens vão poder aprender a tocar, incentivar a prática e, quem sabe, dar início a uma paixão. A gente está formando novos joleiros e, em breve, quem sabe, novos professores de Viola Caipira em todas as cidades lindeiras. Todos os municípios lindeiros vão participar dessa ação. As aulas aqui em Foz do Iguaçu vão ser na Fundação Cultural todas as terças-feiras. A expectativa é formar 40 novos violeiros. Agora, se juntar os 16 municípios que vão participar do projeto, aí já dá 640 novos músicos da boa Viola Caipira. Depois de São Miguel, Foz do Iguaçu teve a aula inaugural. Papais, mamães e as crianças compareceram. Bem legal, muito emocionante. Estou muito feliz para começar. A paixão pela música dos pequenos só aumentou. Pode cantar muitas coisas. Pode ter, até quando ficar velho, até ainda cantar. Esse encanto pela viola muitas vezes já vem de família. Aprender a tocar é a realização de um sonho. É porque é de família, assim, paixão. Vem dos avós e daí passou para os pais e agora é para mim. Ah, eu queria ser cantora, psicóloga. Cantora, já vai saber tocar viola pelo menos. A duração do curso vai ser de 3 anos e é totalmente gratuito. Para mais 3 anos, né? Deixando aí um aluno quase profissional. Não só para ele poder tocar, mas para ele dar aula. Ou quem sabe até outros ramos profissionais dentro da música. Eu estou aqui com o Sr. João, que é o cacique da tribo Avá Guarani, que está aqui participando do projeto Cultivando Água Boa, vendendo os artesanatos. Tudo bem, Sr. João? Tudo tranquilo. E está vendendo bem aqui o artesanato? Hoje a gente está vindo trazer artesanato na Água Boa. Então, sempre o Itaipu chama a comunidade indígena para trazer a produção de artesanato para a gente vender. Essa é uma fonte de sustentabilidade na nossa comunidade. Com certeza. E ajuda também. E ajuda também levando recursos para as aldeias. E mostrando um pouquinho da cultura de vocês para as pessoas, não é mesmo? É mesmo. Então, a gente tem nossa cultura, nossa língua e nosso costume também, nós não podemos perder. Porque fica difícil a gente esquecer a nossa cultura. Com certeza. Muito obrigada, Sr. João. E é isso, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. E é isso, nós vamos para um rápido intervalo.